Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras, hospedado na pousada Reino dos Magos. O ambiente tranquilo oferece conforto e sofisticação em suítes agradáveis. Todas equipadas com TV com parabólica, frigobar, ventilador e banheiro privativo. Acomodações para famílias, casais, grupos e solteiros. Na pousada Reino dos Magos, o café da manhã completo é servido diariamente, com produtos frescos e típicos mineiros. Faça agora mesmo a sua reserva. Rua Maestra Sindino J. Ferreira, número 161, Centro. Telefone 35-3237-1300. Pousada Reino dos Magos. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras.